Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite você aí do canal, estamos aqui hoje aqui no Guarujá aqui em frente ao carrinho da praia aqui, Tropicaliente Tropicaliente o carrinho aí do nosso amigo aí, o Hélio e próximo ao Corpo de Bombeiros, Praia das Astúrias fazendo mais um vídeo aqui pra vocês ficar aí no canal aí, divulgando aqui essa praia maravilhosa aqui do Guarujá hoje a gente fez um vídeo aqui, fez um vídeo aqui do canto direito ali o canto direito, onde tem ali a parte de pesca ali até aqui o meio da praia, foi até esse lado aqui mesmo, até aqui o Corpo de Bombeiros aqui, e aí no próprio vídeo vocês vão ver aí falei aí que ia fazer um outro vídeo, agora nós vamos mostrar a praia daqui do meio aqui foi filmado até aqui, vou mostrar aqui, vou andar aí com vocês na praia vão andando junto comigo aqui, daqui até lá o edifício sobre as ondas e depois de lá, aí já tem um outro vídeo também, que foi feito do edifício sobre as ondas o edifício sobre as ondas aqui, foi feito também até o meio da praia e nós vamos fazer um outro vídeo depois também, do meio da praia lá, da praia de Pitangueiras até o Morro do Maluf, que é aqui ó onde tem também outros vídeos lá do morro, uma vista maravilhosa lá do Morro do Maluf, beleza? e nós vamos aqui, andando aqui com vocês aqui, aqui também tem uma feirinha aqui de artesanato feirinha de artesanato aqui, pode estar vendo aqui ó das Astúrias, feira artesanato das Astúrias tem a Fabesp aqui, colônia aqui de férias isso aqui é fácil de achar se você quiser vir com a família aqui nessa praia aqui aí tem porção, aí tem porção tem batida, melhor porção aqui da praia tem batida, melhor caipirinha aqui, tropicaliente tropicaliente, né? tá bom, pode vir aqui melhor, melhor, esse aqui mesmo falou, obrigado! podemos falar com ela aí depois aqui ó, tropicaliente eu vou mostrar pra vocês aqui aqui ó, o carrinho tem uma estrutura grande, bastante gente pra atender entendeu pessoal? pode vir aqui eu sou parceiro aí agora vamos andar aqui agora vamos andar aqui aqui ó, tem o campo do bombeiro guarda-vida posto 3 tem o moto aquático aqui bombeiro, um bote e um quadriciclo ali beleza? olha o som do mar 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 essa praia aqui também geralmente quando tá sol tem bastante é uma praia que tem sombra muita sombra por causa devido aos prédios e a posição né o sol acaba não batendo tão forte só desses prédios aqui ó mas fica agradável aqui também bate sol também né não é que não tô dizendo que não bate sol bate sol mas tem que ver os horários a água como sempre aqui tem limpa né press barujá uma delícia né aqui nessa a água transparente muito bom vou embora ambiente bem familiar bastante gente aqui ó crianças hoje o mar aqui tá até algo né é uma parte ali também é bastante é bastante placas ali o perigo o 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 lugar da vida aqui, geralmente ficam nos lugares onde tem a corrente de retorno, o lugar mais perigoso da praia né, praticamente, e aí bombeiro, bombeiro é guarda vida, legal, guarda vida, e é isso aí gente, chegando aqui, o edifício sobre as ondas, pra vocês chegarem, e até aqui né, pra encerrar esse vídeo, ali no fundo ali dá pra ver também, não sei se vocês conseguem ver, equipamento que também não dá muito, tem os navios ali na barra de Santos, na barra, vários navios ali, esperando aí o momento de adentrar no porto, a maré é subindo, a maré tá subindo, a maré tá subindo, Placa de perigo Nunca se esqueçam Água no umbigo, sinal de perigo Quando a gente está no mar Não abusem Não bebam Bebida alcoólica antes de entrar no mar A gente vai ver como é a bebida alcoólica Beleza? Está muito boa a água Eu já vou dar um mergulho Aqui já Já finalizamos A Praia das Astúrias Parte 2 Ok Vendo aqui no Vendo aqui no edifício sobre as ondas Onde inicia o outro vídeo Que vocês podem estar vendo aí no canal Beleza pessoal? Também tem uma marca aqui muito bonita E é isso aí Então beleza Um abraço Fiquem com Deus Deus abençoe a todos vocês Valeu Um beijo no coração Um beijo no coração Um beijo no coração E um beijo no coração Obrigado.